Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra você quais é o tipo de mulher e o tipo de relacionamento que quando você começar a enxergar, você precisa sair fora, você precisa fugir desse tipo de relacionamento, desse tipo de mulher. Então pega papel e caneta e já anota a dica de hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou cota especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores e principalmente se dar bem em relacionamento, saber quais são os tipos de mulher que ele tem que se envolver. Então é sobre exatamente isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Tipo de relacionamento, quando você identificar esses tipos de sinais que eu vou falar aqui pra você fugir dessa mulher, porque as chances dela ser narcisista ou as chances dela ser abusiva é muito grande. A gente fala muito pouco sobre isso, porque geralmente relacionamentos abusivos é mais com o homem e a mulher. Porém, hoje em dia a taxa de mulheres abusivas, de relacionamentos que homens sofrem por causa de carência emocional e etc. em relacionamentos com mulheres é muito grande. Então é preciso falar sobre esse assunto. Então se você identificar alguma coisa assim, você precisa tomar cuidado, tá? Antes de continuar, se você acabou de chegar, seja bem-vindo, já se inscreva no canal, ativa as notificações porque aqui tem vídeo novo todos os dias e segue a gente lá no Instagram também, que lá tem dicas diárias. Dito isso, vamos pra primeira observação que você tem que fazer aí pra você ficar esperto. Quando você conhecer uma mulher e essa pessoa te amar rápido demais, sabe assim, você acabou de se conhecer, tem uma semana que vocês estão se conhecendo e tal e essa pessoa já te ama, já fala que você é a melhor coisa que aconteceu na vida dela, que você é o homem perfeito, que você é isso, que você é aquilo, que ela nunca encontrou ninguém como você, entendeu? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque geralmente relacionamentos assim são muito intensos, então a chance desse relacionamento dar errado já é muito grande. Por quê? Porque esse tipo de pessoa, ela provavelmente vai conseguir manipular você, vai conseguir por causa dessa intensidade. Quando a gente acha que tá muito bom, que é tudo perfeito, sabe assim, a intensidade do negócio é muito grande, aí você fica totalmente envolvido e aí quando você está totalmente envolvido, se você tem um pouquinho de carência, se você tá ali com um pouco de instabilidade emocional, você vai cair nessa paixão momentânea e tudo mais e aí a chance de dar errado é muito grande, porque essa paixão passa ou a chance dessa mulher conseguir te manipular é muito grande. Então, aos poucos, ela vai vindo com quem não quer nada, vai conseguir mudar uma coisinha aqui, vai falar uma coisinha ali e você vai ceder, 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 porque tá totalmente apaixonado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se você conhecer uma mulher e essa mulher falar pra você, assim, na primeira semana que está completamente apaixonada, você tem que tomar muito cuidado e fazer atenção, tá? A segunda aqui que eu vou falar pra vocês é quando essa mulher vai chegando de mansinho em você e aí ela começa a falar pra você e começa a manipular e entrar na sua mente e aí você começa a acreditar que você precisa mudar. Mudar algumas coisas sutis, como o lugar que você está frequentando, o tipo de roupa que você está vestindo, o perfume que você usa, né? Ela consegue ali com jeitinho, ah, esse aí não tá legal, vamos fazer outra coisa, vamos pra tal lugar. Começa a te afastar, né, de pessoas, de amigos, de família. Começa a querer vigiar o seu telefone, com quem que você fala, com quem que você está, por que que você está online ou quem você curte no seu Instagram, quem você deixa de seguir ou segue. Ela começa a vigiar você, né? As chances disso daqui se tornar um relacionamento abusivo é muito grande. E às vezes começa bem sutil uma coisinha aqui e outra ali, porque a mulher manipuladora, ela consegue entrar na sua mente e aí ela consegue devagarzinho, né, te falar aqui uma coisa aqui e outra ali. E como você está apaixonado, como você gosta demais dessa pessoa, você começa a ceder lá no início. E aí, conforme vai indo, conforme vai indo, você vai cedendo, cedendo, cedendo. E aí, a partir do momento que você para de ceder, ou que você começa a se incomodar com isso, aí vai começar a briga, meu amor. Aí vai ser a hora que, como se diz, o negócio, a gilipoca vai piar, né? Por quê? Aí vem a terceira que eu vou falar para você, que é a chantageista emocional. Geralmente, esse tipo de mulher, elas são chantageistas, né? E ela consegue mexer, fazer aquele tipo de chantagem emocional, que, ah, se você não fizer isso, eu vou embora. Se você não fizer isso, é porque você não me ama, né? Ah, porque eu abri mão de tudo para ficar com você. Você não abre mão de nada para ficar comigo, né? Aí te ameaça, fala que você não presta, que você é isso, que você é aquilo ou outro. A culpa é toda sua. Então, todo problema que acontecer no relacionamento, a culpa sempre vai ser sua, né? E aí você vai ficar buscando tentar agradar essa pessoa, porque, ah, se você não fizer, eu vou terminar com você. Aí você está apaixonado, né? Você quer ter essa pessoa do seu lado e você pensa, caraca, se eu não fizer, eu vou perder ela. Então, eu preciso ceder, eu preciso fazer. E aí você vai cedendo, 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 cedendo. Quando você vê, meu amor, virou uma bola de neve e aí você não consegue sair desse relacionamento. Por quê? A carência emocional está muito grande. Você se sente muito inseguro sem essa pessoa. E aí você pensa, se eu sair fora, eu vou sofrer. Se eu sair fora, eu não vou encontrar ninguém melhor do que ela, porque ela já plantou essa sementinha lá na sua cabeça, porque ela é chantageista, tá? E aí vem a quarta tipo aqui que eu vou falar para vocês. Pode ser uma pessoa com todas essas características ou pode ser uma pessoa que faz uma coisinha aqui, outra ali, e é bom você ficar esperto, tá? A quarta, gente, ela vai querer te controlar, tá? Aí, às vezes, vai começar com o telefone, com os amigos, como eu já tinha te falado para você. E no final, ela vai conseguir fazer você acreditar que você não consegue controlar a sua própria vida, que você não consegue fazer suas próprias escolhas, que você não consegue guardar o seu próprio dinheiro, que você não consegue... Sabe aquele tipo de mulher que, às vezes, está no polo masculino e aí acontece que você está no polo feminino e aí ela vira o homem da relação. E aí ela começa a controlar a sua vida, controlar as suas finanças, controlar, sabe, o seu trabalho, o que você faz, o que você deixa de fazer, porque se ela não fizer isso, ela fala que não vai dar certo. Se eu não pagar as contas da casa, não vai funcionar. Você tem que pegar seu salário e tem que botar na minha conta que eu sou eu que vou fazer a compra, eu que vou pagar o aluguel, eu que vou fazer isso, eu que vou fazer aquilo. Gente, eu já vi muito isso, tá? E aí a gente tem que ficar muito esperto e tomar muito cuidado, tá? Você está saindo do seu polo masculino e está entrando no polo feminino quando você faz isso daqui, tá? Tem como você reverter situações assim? Tem. Tem como você identificar e logo no início sair fora? Tem. Você só precisa estar bem, principalmente emocionalmente, porque se você estiver bem, quando alguém vier assim, você vai falar assim, opa, comigo não, bebê, porque eu não vou permitir que pessoas façam isso comigo. E aí você faz o quê? Você se afasta, você sai fora. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido aprendizado para vocês, entendam o que é um relacionamento abusivo, eu entendo que é uma mulher abusiva, manipuladora. Tem vídeo aqui no canal sobre mulheres manipuladoras, depois você dá uma conferida, vou deixar aqui para vocês. E se você precisa de ajuda, pode contar comigo. Raice, me ajuda aqui nos comentários, ou então, coach personalizado na descrição do vídeo. É só você dar uma olhadinha e eu vou estar esperando você para te ajudar, tá bom? Então é isso, se você gostou, deixa aquele joia, compartilha com aquele amigo seu que precisa ouvir isso, pede para ele se inscrever, aqui tem vídeo novo todos os dias. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.